Hoje à noite aqui em Brasília nós estaremos comemorando pela primeira vez a festa de aniversário dos conselhos de odontologia. E escolhemos o Memorial JK para que isso acontecesse. Por quê? Porque Juscelino Kubitschek foi um homem que foi um empreendedor com visão de futuro e a odontologia também tem que se espelhar no seu exemplo no que diz respeito ao empreendedorismo. Por que está sendo realizado o Memorial JK? Porque é a festa maior de comemoração dos conselhos de odontologia, conselhos regionais e conselho federal. Juntamente será entregue um prêmio para os dentistas que mais se destacaram a nível de Brasil colaborando com a odontologia. E também estaremos premiando os municípios que venceram o prêmio Brasil Sorridente. O que é o prêmio Brasil Sorridente? São municípios que se destacaram no atendimento à população, que se destacaram dando menor precarização ao serviço odontológico e tendo as suas equipes de saúde, quer seja no programa de saúde da família, quer seja no centro de especialidades odontológicas, podendo dar um melhor atendimento à população, fazendo a sua parte enquanto cidadão e participando juntamente com a coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde nesse programa. Serão premiados municípios até 50 mil habitantes, 50 a 100 mil, acima de 100 mil e acima de 300 mil. Serão entregues três consultórios odontológicos. Esse prêmio existe no Conselho Federal desde 2005. Por que do prêmio? Para incentivar a saúde bucal da população e para mostrar para a população por que o cirurgião dentista é importante no contexto da saúde. Hoje nós sabemos que a saúde bucal é a porta de entrada de todas as doenças. E com isso o Conselho Federal tem feito a sua parte enquanto cidadão, enquanto participante dos programas de saúde bucal junto ao Ministério da Saúde. A CIDADE NO BRASIL